E há cerca de dois anos atrás eu fiz um vídeo mostrando para vocês quais são os programas essenciais que você deve instalar em seu computador novo ou que você acabou de formatar. Esse vídeo foi muito bem recebido e pegou bastante visualizações e foi pensando nisso que eu trouxe para vocês uma parte 2 mais completo e com mais qualidade mostrando os programas que você deve ter no seu PC. Mohamed aqui e sejam bem-vindos ao canal Infotech. Bom pessoal vamos começar com o antivírus sabemos que o antivírus é indispensável nos computadores hoje em dia então nem se fala porque ultimamente temos muitos vídeos espalhados em navegadores e seus computadores tem que tomar muito cuidado que qualquer coisa suspeita que você clique para ler pode estar contaminado por vírus perigosos até no seu próprio e-mail você vai abrir seu e-mail clica no link ali tem um vírus e você acaba baixando uma coisa que infecta seu computador temos diversas opções de antivírus gratuitos mas muita gente não sabe como escolher então eu vou ajudar vocês gratuitos temos o panda free a vida free bit defender free e capos quais Securi agora os pagos os melhores são atualmente o carpe sky total security bit defender internet security panda Dome vença de Norton 360 deluxe e mecafe navegadores os navegadores como não são mistério para ninguém são essenciais para o nosso computador Google porque com eles conseguimos navegar na internet fazer pesquisas e baixar programas e muito mais existem diversas opções de navegadores entretanto os mais conhecidos são o Google Chrome e o Mozilla Firefox sabemos que o Chrome é muito pesado e é recomendado para computadores com mais memória RAM aqui vou deixar para vocês alguns ótimos navegadores semelhantes ao Chrome e Mozilla que são excelentes baseados no Google Chrome temos o Brave Chrome Beta Google Chrome Canary como do Dragon Vivaldi Opera GX Microsoft Edge em index e qual o baseados no Mozilla temos o Water Fox como do Ice Dragon pelo irmão e o base list todos os navegadores vão estar na descrição para você baixar plugins os plugins são uma tecnologia desenvolvida para visualizar conteúdos animados incluindo jogos acesso de dados bancários assistir vídeos como no YouTube Facebook entre outros no mercado possuem e diversos plugins pesados por isso eu listei para você alguns plugins leves e bons sendo eles o Microsoft Silverlight e o Adobe Shock to Raid o Adobe Flash Play infelizmente ele foi descontinuado mas era um ótimo plugin de vídeo um time muita gente não conhece ou não sabe o que que é um time o Runtimes é um programa gratuito que oferece uma eficiente solução para instalação e reparação dos Runtimes do Windows o programa verifica quais Runtimes estão instalados em seu sistema operacional Windows exibe uma lista que pode automaticamente instalar os Runtimes que você não tem no seu computador ou seja é muito importante você instalar esse pacote porque reúne diversos programas essenciais e plugins que você precisa ter em seu computador o download estará na descrição do vídeo ou então se vocês quiserem assistir o vídeo de como instalar o pacote Runtimes o link também vai estar na descrição e vai aparecer aqui nos seus cards extrator de arquivos para você que adquiriu um PC novo é importante você ter um programa que descompacta arquivos programas de extração de arquivos serve para descompactar arquivos comprimidos existem diversos modelos no mercado e o mais famoso deles creio que todos conhecem tão em rápido porém também existem outras opções gratuitas de descompactadores sendo eles o set zip o in zip tem zip entre outros o link vai estar na descrição leitores de PDF esses programas servem para você abrir algum tipo de arquivo em formato PDF por exemplo uma conta um boleto um trabalho nessa altura do campeonato creio que todos já tem conhecimento do Adobe Acrobat reader porém o mesmo é gratuito só em algumas funcionalidades bem básicas e o resto deles eles estão cobrando para usar algumas ferramentas vou citar aqui algumas opções leves e também gratuitas que vão servir muito bem que é o Foxit Reader Javelin Reader Google Drive Nitro PDF Reader e Sumata PDF Programas Office Programas Office são essenciais em nossos computadores para trabalho para digitar textos fazer slides fazer contas e diversas outras coisas sabemos que o melhor pacote Office é o da Microsoft porém o mesmo e custa muito caro e a maioria de nós não podemos pagar por isso eu vou listar aqui as melhores opções gratuitas Free Office Libre Office Only Office Google Docs Microsoft Office Online e o Polaris Office Reprodutores de vídeo para rodar diversos formatos de vídeo temos que ter reprodutores de vídeo de qualidade que pegue todos os formatos e os que eu recomendo para você ter em seu computador é o o MediaPlay Classic VLC o pot player e o KM player reprodutores de música no Windows já vem pré-instalado um reprodutor de música de fábrica porém existem outras opções talvez melhores e que te agrade muito mais e são eles o Ipin Google Music Player e o music B Nuvem Nuvem é um sistema de hospedagem que permite o armazenamento e compartilhamento de documentos e informações pela internet é como se fosse um pendrive ou HD virtual creio que todos sabem disso e os melhores para usar atualmente e que eu recomendo é o Google Drive One Drive Uncloud Drive Mega Dropbox e o iDrive por último e não menos importante são os programas que atualiza e mantém seus drives atualizados e funcionando muito bem eu recomendo você baixar os seguintes que é o device doctor drive booster drive acelite e o drive identifica chegamos no fim de mais um vídeo no canal Fotec o link de todos os programas citados no vídeo estará na descrição ou nos comentários fixado espero que tenham gostado do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais dicas como essa tem sugestão de vídeo comente aqui abaixo e você aparecerá no próximo vídeo te vejo lá E aí E aí E aí E aí E aí